O Nodi salva o Natal É Natal, é Natal, é Natal, é Natal, é Natal Natal vem aí, Natal O Natal está a chegar Natal vem aí, Natal Eu mal posso esperar Natal vem aí, Natal Que grande alegria Todos cantam no país Os riquezas do Natal é um lindo dia É Natal, é Natal, é Natal Tanto que há para fazer aqui Tantas coisas para mim, para ti Arrumar as prendas e cantar O Natal está a chegar Não paramos de sonhar Com os brinquedos que nos vão dar Quando ouvir os chines tocar Vamos todos cantar O Natal vem aí, Natal O Pai Natal está a chegar O Natal vem aí, Natal Eu mal posso esperar O Natal vem aí, Natal Que grande alegria Todos cantam no país Os brinquedos que o Natal é um lindo dia O Pai Natal está a preparar Os presentes para nos dar Que pode estar ali assim Espero que hajam para mim Música e luzes a brilhar Toda a gente a festejar A cidade dos brinquedos é um bom lugar Com tanta alegria no ar Natal vem aí, Natal O Natal está a chegar Natal vem aí, Natal Eu mal posso esperar Natal vem aí, Natal Que grande alegria Todos cantam no país Os brinquedos que o Natal é um lindo dia Todos cantam no país Os brinquedos que o Natal é um lindo dia Oh, Nody Vem ajudar-nos Estás contente pelo Pai Natal vir esta noite? Claro que sim, Macaca Marta Tenho algumas perguntas que quero fazer-lhe Tens como, Nody? Vocês sabem As três grandes perguntas Número um Como é que o Pai Natal visita todos os meninos e meninas numa só noite? Oh, certo E número dois Como é que ele enfia todos os presentes dentro do saco? E número três Como é que ele desce pelas caminões visto ser tão gordo? Eu sempre quis saber a resposta a essas perguntas Também eu Esta noite vou conhecer o Pai Natal e pedir-lhe as respostas Tu? Conhecer o Pai Natal? Ha! Ninguém o conhece porque estamos a dormir quando ele nos visita Vou ficar acordado e esperar por ele toda a noite Eu vou conhecê-lo Eu vou, eu vou, eu vou Ei, o Orelhas sabe como eu posso conhecer o Pai Natal Ele sabe tudo Ah, onde devo pendurar este efeito, Mafarico? Ah, por mim podes pendurá-lo no teu nariz Porquê que estás tão resingão esta noite? Porque amanhã é Natal, Sonso E nós odiamos o Natal Odiamos? Nunca recebemos presentes nenhuns, lembras-te? Isso é porque somos maus durante todo o ano E é por isso que não penduramos em feitos ou meias, Sonso Porque o Pai Natal nunca para por aqui Ei, Mafarico, talvez devêssemos tentar ser bons Mas é muito mais divertido ser mau Oh, isso é verdade O que eu estou a dizer é Já que não recebemos presentes Devemos pelo menos poder divertir-mo-nos Sim Vamos roubar o carro do Noddy Conduzir pela cidade dos brinquedos Para ver que maldades conseguimos fazer Grande ideia Vamos lá Pergunta número 1 Como é que o Pai Natal visita todos os meninos e meninas numa só noite? Número 2 Como é que ele enfia todos aqueles presentes dentro de um só saco? Número 3 Como é que ele desce pela chaminé sendo tão gordo? Eu realmente não sei, Noddy Só o Pai Natal tem essas respostas É por isso que eu quero conhecê-lo e perguntar-lhe Bom, talvez possas conversar com ele esta noite Quando ele passar por tua casa para entregar os presentes Isto é, se não estiveres a dormir Oh, eu vou ficar acordada a noite toda porque eu... Oh, o que poderá ser isto? Oh, cuidado aí embaixo Oh, eu... Ha, 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 que excelente atinagem Pai Natal! Oh, oh, oh Sim, sou o Pai Natal E tu deves ser o Orelhas Ora, sim! Sim, sou eu! E um grande e feliz Natal para ti, Noddy Sabe o meu nome? Claro que sei Tu estás quase no topo da minha lista A sério? Então posso fazer-lhe três perguntas? É claro, Noddy Mas primeiro tenho-te falar com o Orelhas Preciso da ajuda dele Oh, certamente, Pai Natal No que posso ajudá-lo? Vamos entrar todos Ah, que casinha tão acolhedora É agradável abrigar-nos um pouco do frio Eis o meu problema Um relógio? Ah, é o meu relógio mágico Sabem, quando carrego neste botão Tudo o que me rodeia para O tempo fica parado É por isso que eu percorro o mundo numa noite Ah, essa é a resposta à pergunta número um Faz parar o tempo para conseguir Trazer os presentes quando estamos a dormir Mas ele não está a trabalhar Vejam Ele terminou com um clank-clank Esse é o meu problema O meu relógio mágico está estragado Ele devia fazer ding-ding no final E não clank-clank Se eu não conseguir fazer parar o tempo Será impossível distribuir os meus presentes Às meninas e meninos bons Orelhas, ouvi os meus elfos dizerem que és bom arranjar coisas mágicas Podes ver o que tem o meu relógio Será um prazer, Pai Natal Oh, tantas peças Ah, eu nunca tinha visto assim uma coisa destas Está tanto frio aqui fora, Mavarico Não, gelo é uma palavra melhor para descrever o frio que está Talvez fosse melhor esquecermos roubar o carro do Nodi esta noite Vou-vos fazer travessuras amanhã quando estiver mais quente Espera, olha É o carro do Nodi Anda daí Quem foi o espertinho que deixou um trenó vermelho com oito renas estacionado à nossa frente? O Pai Natal! Ai, eu nunca vi uma coisa assim É mesmo ele! Desculpa Vamos roubar o carro do Nodi antes que eles venham cá para fora Não, não, não Sua cabeça feita de pudim de Natal Quem precisa do carro do Nodi quando podemos voar num trenó? Num trenó voador cheio de prendas Ah, do Pai Natal! Não, as nossas Então? Algo está errado Olha, todas estas rodas dentadas e molas funcionam perfeitamente Exceto esta campainha especial O Ding Ding não funciona Hum, isso deve ter acontecido quando bati no cume da montanha Ah, tu tens muitas campainhas, Orelhas? Por que não usamos uma das tuas? Oh, sim, Nodi Mas para isto tem de ser uma campainha especial com um som especial Ou não funciona? É verdade, Orelhas Essa campainha fazia um som muito especial Acho que não vou conseguir encontrar outra igual Ah Quem me dera que soubéssemos onde encontrar outra campainha especial? Quem me dera, quem me dera, quem me dera? Oh, é isso! Nodi, podes dar-nos o guiso do teu chapéu? O meu guiso? Mas, mas isto é o meu chapéu especial É o único, mas ninguém tem outro igual Pensa bem, Nodi Quando eu usar o meu relógio mágico de outros anos Tu farás parte da magia do Natal, meu rapaz Está bem Isso é muito gentil da tua parte Pronto Acho que está arranjado Funciona! Orelhas arranjou o meu relógio mágico E agora posso voltar a parar e a mover o tempo Vamos pregar-lhe uma partida E agora? E o tempo volta a andar? Onde está a minha lupa? Está aqui Oh, Zeus! Como é que fez isso? Bem, enquanto tu e o Nodi estavam parados no tempo Eu preguei-te uma partida Obrigado, orelhas Tu arranjaste o meu relógio mágico E sem perderes muito tempo Já é tarde e eu tenho de entregar os meus presentes Meu ternó As minhas renas Para onde é que foram? Foram dar um passeio? As minhas renas nunca me abandonam Isso significa que alguém as deve ter levado O que irá ser de Natal sem o ternó? Sem os presentes? Olha, deixaram rastro na neve Talvez possamos segui-las no meu novo carro Oh, isso é uma ideia magnífica, Nodi Vamos a isso Boa sorte aos dois Estou a ajudar o Pai Natal Estou a ajudar o Pai Natal